4 coisas, sempre uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha 4 coisas, um tema original, não perca tempo e veja logo o nosso canal Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com 4 coisas e hoje, continuando Semana passada eu falei com vocês, eu falei que a gente ia falar de dinossauros de novo A gente falou de parque dos dinossauros e hoje vamos falar de dinossauros Eu trouxe para isso, o meu amigo que vlog, Pirula, que também é paleontólogo Que bom que você falou certo, a maioria das pessoas acha que eu sou arqueólogo Também que eu assisti o Jenna Jones que me ensinou a diferença de paleontólogo O paleontólogo é o Ross, é o arqueólogo, então você não é o Jenna Jones, você é o Ross Tá vendo? Muito bonito Então é o seu canal no YouTube, aproveita e fala aqui pra todo mundo que quiser te acompanhar É o canal do Pirula, é o canal do Pirula, é só digitar lá no Google, no YouTube, qualquer lugar e falar canal do Pirula, pronto, vai aparecer minha cara feia lá e aí é só se inscrever, acompanhar, me xingar muito, xingar não porque aí já é muito mainstream, aproveita e fala coisa boa também que é pra variar um pouquinho Falar em coisa boa, vamos falar hoje uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova sobre dinossauros Você que é amor de dinossauro, fica aí, sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar muita coisa hoje na sua quarto, não, tem coisa pra caramba Depois da vinheta, vai aí Vamos começar então, Pirula, falar sobre coisa velha sobre dinossauros É meio pleonasmo isso né? Pois é, acho que dinossauro é o tema mais antigo que a gente fala, pros ateus, pros não-crentes, dinossauro é o tema mais antigo, porque a gente falou de deus, a gente falou do diabo e a gente falou do Thor É verdade, que é outro deus Então pra quem não acredite em deus nenhum, acho que dinossauro é o tema mais antigo É o mais antigo Talvez Star Wars seja um tema mais antigo, porque foi na galáxia distante há muito tempo atrás, a gente não sabe quanto tempo Ninguém nunca deixou isso claro Falando aquele Dark velho, talvez ele seja mais velho do que qualquer dinossauro, mas falando de coisa velha, falando de dinossauro, Eu queria te perguntar uma coisa, o que que é dinossauro? O que que é o, isso que é um dinossauro, isso que não é um dinossauro, o fóssil, o que que, qual é o dinossauro e qual que não é? Rapidamente Isso daí, é, o rapidamente é que é o difícil né, vamos ver o que eu consigo fazer Nós temos tempo, só na televisão Existem algumas características muito particulares de cada um dos grupos animais Essas características são anatômicas né, então você tem que estudar elas aprofundadamente E no caso da paleontologia dos vertebrados, a gente tem geralmente só os ossos pra estudar Então se o dinossauro tem alguma característica de pele, essas coisas assim É mais difícil de você achar, não é impossível, mas é mais difícil No que diz respeito ao esqueleto dos dinossauros, você tem algumas características muito peculiares Então por exemplo, os ossos da bacia Não adianta eu ficar explicando em vários detalhes aqui, mas são ossos da bacia muito peculiares né O hílio, o pubis né Tem uma conformação muito específica Tem um furo no meio que eles chamam de acetábulo, que é onde encaixa o fêmur Então você tem a questão do tornozelo, né, do pé dos dinossauros, o calcanhar Como que ele se articula com os ossos da perna, né, a tíbia, a fíbula Então todas essas características vão ajudando E aí óbvio né, tem algumas famílias de dinossauros que tem características muito específicas Aí se você acha isso daí, você sabe né Não, isso aqui é um anquilosaurídeo, isso aqui é um ceratopsídeo, isso aqui é um saurópode, isso aqui é um terópode e tal A gente tinha outros répteis que não eram dinossauros na mesma época Um monte, uma cacetada, na verdade a diversidade dos dinossauros impressiona porque eram muitas famílias muito diferentes Os dinossauros ocuparam quase todos os nichos ecológicos disponíveis no ambiente terrestre Agora, por exemplo, o que as pessoas confundem muito é que aqueles bichos voadores, né, que são os pterossauros Eles não são dinossauros, eles são próximos, são primos próximos, mas não são dinossauros Os plesiosauros, né, os monstros lagunés, essas coisas assim que andavam na água Também os dinossauros não colonizaram o ambiente marinho que a gente tem a notícia, né, o ambiente aquático Ainda que eles dessem uma nadadinha de vez em quando, né, afinal de contas Vieram de lá e voltaram no sapo? Não, a gente também, né Mas falando então de coisa velha sobre dinossauros, temos aqui The Lost World Que é considerado o filme mais antigo de dinossauros de todos os tempos Que é baseado numa obra do Arthur Conan Doyle Que também ficou famoso por ser o criador do Sherlock Holmes Do nosso detetive mais famoso do mundo, né Também escreveu uma história de dinossauros que virou um filme E ele participou de um filme também Pelo que eu fiquei sabendo, tem algumas versões em que ele aparece no comecinho O Conan Doyle tava vivo ainda quando fizeram E o filme stop motion, eles pegavam bonecos e iam movendo Bonecos animados que iam movendo quadro a quadro e fazendo ilusão de movimento O artista que fez esse filme aqui, ele é o mesmo que fez pro King Kong O primeiro filme de King Kong, ele é de 1927 esse filme aqui E fez aquelas batalhas de dinossauros que é bem interessante você ver com um olhar histórico Porque ele é preto e branco e é mudo É um filme mudo É interessante, e eu achei muito bem feito, viu Se você fosse reportar a época, a década de 20, é um filme muito bem feito É melhor porque muito filme da década de 90 aí, usando CGI e tentando pegar a casquinha do parque de dinossauros Aguante aí que a gente vai falar de alguns É, outra coisa interessante também, quando veio o cinema falado Esse filme aqui ficou muito datado, queriam fazer um remake E ninguém queria fazer Então eles destruíram várias, todas as cópias desse filme aqui Foram destruídas pra poder forçar a Bart a fazer um remake E ele nunca foi feito Então tem o original, mas algumas cópias na maioria, na época, foi destruído Pegou fogo acidentalmente Nossa, que sacanagem, hein Outras coisas de dinossauros legais pra gente lembrar aqui Esse aqui você viu, o Elo Perdido É uma série de televisão Ah, esse é da minha época De uma família que entra numa cachoeira Eles se perdem numa inspeção Era uma cachoeira, uma caverna Às vezes era uma... E eles vão pra um lugar Que é muito parecido com o do Mundo Perdido, né Que é o Mundo Prehistórico Perdido Dentro da Terra Então foi muito sucesso Década de 70 isso aqui Fez a fantasia de muita criança Porque tinha esses dinossauros também E tinha aquela coisa engraçada dos dinossauros convivendo com pessoas E com hominídeos É, tinha, tinha também No mesmo ambiente E tinha os dinossauros hominídeos, né Tinha os dinossauros hominídeos também Tinha os litstacks É, que eram os malvados Que eram os morrocks Lá no... É pior que é Lembra uma coisa do... Da Bac do Tempo, né É E eles fizeram um filme disso aí também depois, né Desse seriado Depois teve um e-mail Que era meio comédia mesmo Era meio trash É, você vê isso aqui também Você fica meio assim Não é como pode uma criança Imaginar que isso aqui Podia ficar com medo disso aqui Mas, cara, a gente não tinha noção ainda Eu não... Como podia ser realista, né Eu não esperava pra chegar o horário pra assistir essa série Eu não falava Olha que dinossauro fake Não tinha isso, cara Não, não tinha isso Era o Cicatriz, você lembra? Tinha o Cicatriz Cicatriz, caralho O Tiranossauro O Tiranossauro O Tiranossauro O Tiranossauro O Tiranossauro É, que ele tinha uma... Era um Scarface Era um Scarface, né Não, cara Era... O negócio... Eu não perdia um Não perdia um E quando eu reprisava Era igual o Cabernet do Dragão Eu assistia de novo Temos também mais uma lembrança de dinossauro aqui de televisão Que é o Dinosaucers É um desenho animado Onde dois grupos de dinossauros rivais do espaço Caíam na Terra E os bolzinhos faziam amizade com garotos E eles continuavam a sua guerra na Terra Que é muito parecido com outro desenho animado muito famoso nessa época Que é o 27 Que eram os Transformers Uma espécie de Transformers com dinossauros Dinossauros alienígenas Alienígenas Incrível isso Então é que o Transformers depois Teve os robôs alienígenas Dinossauros Que eram os dinobotos É Que pegou aqui uma casquinha Então Muito bem lembrado Coisas velhas Acho que já tá bom Aqui Pra lembrar Coisas velhas sobre dinossauro Coisas pra caramba A gente lembrou aqui Não só uma coisa Mas três Mas vamos direto Porque agora vamos falar de coisa ruim Vamos falar de porcaria Mas o que tem de ruim sobre dinossauro Na cultura pop Depois da vinheta Coisa ruim sobre dinossauro, Perula Tenho aqui Algo pra te mostrar Eu quero saber Eu quero saber que é muito importante ensinar para as crianças O que é o dinossauro Que eram os passados Passados da história natural da Terra Temos aqui Barney é um dinossauro Nossa É um dinossauro cor de rosa Insuportável Cara, o Barney é um dinossauro Olha que beleza Você consegue tentar descifrar Quais são as espécies aqui? Então Ele é um carnívoro, né? Então teoricamente comeria as meninas Essa é Tá tudo errado Qual o sentido? Essa aqui Essa é uma vaca O que que é isso aí? É um carnívoro cor de rosa Nossa Tem orelha Tem orelha Não, dinossauro com orelha já estragou Esse aqui é orelha mesmo É uma orelha É uma vaca não um dinossauro Tá tudo errado Tudo errado Então o bar do dinossauro Não ensina a história natural Não ensina o pré-história Mas pelo menos Ele ensina uma coisa muito importante Que é Amizade, cara Com a amizade É a coisa mais importante do mundo O amor Amo você Você me ama Somos uma família feliz Não dá pra gente dar lá de sempre Na orelha do bar, hein? Ainda não Não Apesar de ser horrível E ser irritante Esse dinossauro é o rosa maldito Cantando o dia inteiro Tem outra coisa que eu queria mostrar pra você aqui Que é aquele que é considerado, pirula O pior filme De dinossauro De todos os tempos E a hora que tem muito Horrível Tem muita coisa horrível Vamos passar um clipe Só dos piores aqui Pra gente poder ver Então, tá vendo? Mas eu tenho aqui Aquele que é considerado O pior Que é Nymphoid Barbarian In the Dinosaur Hell Que seria uma coisa como A selvagem ninfeta No inferno de dinossauros É o trash do trash É o trash Troma 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 é O codinome De cinema trash No mundo Então eles fizeram esse filme aqui Que poderia até passar Se fosse o filme De 70, 60 Mas, cara Ele é de 91 Aquele filme lá do Conandói É muito melhor que esse aí É muito melhor Mudo Mudo É muito melhor Inacreditável O que eles falam no filme, cara É a pré-história Encontra a pré-adolescente Tá tudo errado Tá tudo errado É pedofilia com pré-história E não É nem pré-história E nem pré-adolescente Porque os dinossauros Na verdade São mutantes do futuro E a moça Não é adolescente Mas nem aqui Nem na China É o mundo pós-apocalípticos Homens selvagens Dinossauros furiosos E todos estão com tesão nela Cara, não tô brincando não Isso tá no trailer Tá no trailer Aliás, vamos assistir o pedaço do trailer A Nymphoid Barbarian A Nymphoid Barbarian A Nymphoid Barbarian In Dinosaur Hell A Nymphoid Barbarian In Dinosaur Hell Cê é um pato-mima Cê é um pato-escada Cê é um pato-mima É um pato-de-manito É um pato-de-verão Sou o Capitão Caverna, isso aí? É, pra combinar Fica legal Vamos então falar de uma coisa boa agora Finalmente Depois da Nymphoid Barbarian From Hell Dinosaurs Ah, dinossauros from hell Ah, esqueci também Vamos falar de uma coisa boa Sobre dinossauros Primeiramente Vamos falar De um videogame clássico De um videogame Absurdo Temos aqui os nossos arcades Vamos lá E a gente vai falar de Cadillacs and Dinosaurs Aqui Baseado num quadrinho Que virou um videogame clássico Lá na década de 90 Também nunca li Mas eu tô ligado que tem a ver E aí tem duas coisas que a galera adora Que é carro e dinossauro Nossa, foi milênios que eu não jogo isso E o dinossauro era gente boa Só que eles ficavam amarelos Eles ficavam alvados Você tinha que bater neles Pra eles ficarem bonzinhos É, isso também era uma história Tá muito errado isso Isso também era uma história Como a gente vai dar a ver, né Porque também era uma coisa Como é que fala Era um futurista também O pessoal tinha ficado A humanidade tinha ficado Num buraco Não sei quantos anos Aí saiu Tinha dinossauros Tá bom já Vamos guardar aqui Nossos arcades Vamos falar também De família dinossauro Lembra? Família dinossauros Clássico Viu na Globo Depois do SBT Até nem a cor passou Que é um seriado Da Disney Era da Disney Da Disney Se passou Para um seriado infantil Na verdade tinha muita Piada Que era público adulto Ele satirizava O estilo de vida americano Da classe média E reunido aqui Nesse outro DVD Primeira temporada Segunda temporada De família dinossauros Vários clássicos Se você viveu Da X-90 Você lembra disso aqui Se você não viveu Da X-90 Você não sabe O que perdeu 94 Só se falar Família dinossauro 94, hein De novo esse ano Foi logo depois Do Jurassic Park, né Logo depois De Jurassic Park Era uma mania De dinossauro Exato Produzido pela produtora Do Gene Hanson Foi o cara que criou Os Muppets E também usava Aquela tecnologia Que a gente vê Na Tataragos Ninja Que é o Manipulação Que é um robô Um ator Dentro de uma roupa Com o rosto As expressões todas Manipuladas Para o computador E foi um clássico Tanto é que gerou Muito brinquedo Como esse Que a gente vai mostrar Aqui, ó Tá na capa Mas temos ele Olha aqui Nossa Baby da Silvasauro Aqui no Brasil Era Silvasauro Era Silvasauro No original É para aproximar Com a família No original Era o Sinclair É, você viu Era o Sinclair E engraçado Que o Dino Da Silvasauro O Dino Pai da família Ele chamava Earl Imagina Imagina o Brasil Chamar Earl É O brasileiro Falou que era certo Então tiveram que trocar Os nomes mesmo Acho que todos os nomes Ficaram Charlene, Bob Fran Só o Earl O Ritchfield Ritchfield Que saudade Era o Triceratops Era o herbívoro Que mandava nos carnívoros Pensou nisso? É, na verdade Ele era meio híbrido Ele era um Triceratops Ele era um Triceratops Ele era um Triceratops Mas ele comia carne mesmo Não, ele era carnívoros Todos eram carnívoros Independente de se eram herbívoros Ou não O Triceratops Era carnívoros? Não Então No seriado Ele era Engraçado que ele tem Essa cordinha aqui Que você puxa Para ele falar Não é mamãe Para os bordões clássicos Do Baby Só que a bateria está fraca Tem 20 anos Então ele fica parecendo Que é o boneco desorcista Não é mamãe Não é Não é mamãe E o final do Paraná de Dinossauro Foi triste, né, cara? Porque era o final dos dinossauros Chegava um meteoro Acabava com o mundo E... Não, não era meteoro, não No final do episódio Eles destruíam o mundo A crítica era essa Porque chegava no final do episódio Eles tinham destruído Uma espécie de besouro E aí eles tinham usado Um pesticida Por causa disso Aí para compensar isso Eles começaram Sabe? Primeiro a cascata É muito boa, cara Até chegar uma hora Que eles explodiam Todos os vulcões Da Pangeia Porque eles falavam assim A gente tem que matar Toda essa praga aí Chegava no final E aí matava todo mundo Olha só Eu não lembrava disso, né? É Era uma crítica social Inclusive Social Dos vegetarianos Com a crítica às drogas Era muito bom Guerra dos pistaches Guerra dos pistaches Eles começaram Eles começaram a cuspir um nos outros Depois você taca pedra Depois você taca pau Depois quando estava vindo Estava se matando Não, e a morte dos velhos, né? Sim Os velhos eram arremessados O dia do arremesso Então, é E aí tinha essa coisa Então, se todos os velhos Fossem arremessados Quando chegassem 75 anos Eu falava assim Para o senhor, a teoria É uma tradição Completamente inútil Porque os gêmeos Não arremessam Suas sogras Ah, muito bom Muito bom Cara, genial Família de noção Você não conhece, cara Corre atrás disso aqui Que é muito genial Mas acho impossível Eu vim me conhecer Vocês são muito moleque Até hoje passa Olha, meu filho O pessoal que está com 15 anos Nasceu em 2000 Até hoje passa, pô Então, estamos aqui O Baby Para fazer o nosso Mas é clássico O diabo É irritante Essa porra Coisa boa Aqui Quatro coisas Falando então De uma coisa nova Sobre dinossauros Falar em novas Sobre dinossauros Você deu um nome Para um dinossauro É verdade Aconteceu Tem mais de mil espécies De dinossauros catalogados Até hoje Estou errado Estão aumentando Que era de Amai Agora eu já perdi as contas Já não sei quantas tem Como é que é o nome Sobre dinossauro Só por curiosidade Era o Tapuiasauro Tapuiasauro Vivia onde? De Minas Gerais É, teu conto errado Você alimentava De pão de queijo De pão de queijo De tutu de feijão Muito bom E comia quieto Era um carnívoro Comia quieto Ele comia grama quieto É, comia quieto Mais quieto possível Ninguém se percebia Coisa nova sobre dinossauros A gente vai falar aqui Sobre o que aconteceria Se dinossauros Não tivessem sido extintos Que é o tema Do novo filme da Pixar Que parece que está vindo Arrebentando Que é The Good Dinosaur O Bom Dinossauro Que é Essa é a história É a amizade De um dinossauro Com o Menino das Cavernas É O que aconteceria Assim O que você imagina Você como paleontólogo Se não tivesse tido aquele Aquele meteoro Os mamíferos Iam evoluir Então Essa é uma discussão Muito grande Porque Muita gente discute Se os dinossauros Os grandes dinossauros Porque os dinossauros Sobreviveram nas aves Mas se os outros dinossauros Os não avianos Eles iam sobreviver Sem o meteoro Na verdade Eles já não estavam lá Muito com aquela bola toda Lá no final do Cretáceo Lá 65 milhões de anos Já não estavam lá Naquela maravilha Estavam cansados Provavelmente o meteoro Foi só um tiro de misericórdia Ele falou assim A gente já está perdendo Já está perdendo Um jogador expulso Sabe Tem todas essas coisas Então Já estava nos 45 segundos do tempo Caiu o meteoro Já Mas No fim das contas Se Foi Deus que está matando a terra O capeta A gente vai saber No fim das contas Se por um acaso O dinossauro tivesse mantido Acho que toda A sua Pujança Dos bons áudios Tempos Provavelmente Os mamíferos não teriam Tido a oportunidade De alcançar Todos os índios Que alcançaram E muito menos De surgirem primatas Essas coisas assim Então Esse encontro Entre os dois Seria meio impossível Porque não teria chegado No ser humano Mas esse é o tema também Do livro Do romance Os senhores Os dinossauros Que é um romance Desse ano Victor Milan Que foi descrito Pelo Nosso amigo George R.R. Martin De Game of Thrones Com mistura de Jurassic Park E Game of Thrones O que que é? São Cara É uma Uma fantasia medieval Como se fosse O século XIV Onde Dinossauros existem Então Os cavaleiros Medievais Montam Dinossauros Não tem coisa Mais maneira No mundo Do que Uma justa De cavaleiros Onde eles Montam Dinossauros Cara É muito foda Esse livro A ideia é muito foda Mas É Pra melhorar Só se tivesse robôs Junto Depois os dinossauros Os robôs Ia ter tudo É Mas Eu tava lembrando O Dinotopia Tinha isso Eles montaram Dinossauros Na verdade Eles substituíram Os dragões Que são medievais Por dinossauros Pelo menos Desistiram É meio isso É muito interessante Mas A gente imaginando Aqui que os dinossauros Os seres humanos Não iam conviver Nunca Porque Eles Eles Lutavam pela supremacia Da Terra No caso Os humanos Eles Domesticaram Os dinossauros Mas Alguns talvez Fossem domesticáveis A gente não sabe 65 milhões de anos Os humanos Iam domesticar Galinha Que a gente já fez É verdade Galinha Papagaio Avestruz Você monta no avestruz Você monta no dinossauro Então serve Como Serve como Uma ideia De que estão entre nós Simplesmente Domesticamos Nós vencemos Atenção Os seres humanos Que gostam Vencemos Coisa nova Dinossauros Senhoras e dinossauros O livro Pode ler Mas vou tentar ler E também Filme do Pixar Que promete Arrebentar aí no cinema Bom dinossauro Da igreja da nossa Coisas novas Em quatro coisas Então é isso aí Galera Do Cidade Consumo Pop São mais um quatro coisas Um prolongamento Do último Falamos hoje De dinossauros Com a presença ilustre Aqui do paleontólogo Pirula Se quiser dar uma olhada No vlog do Pirula O endereço está aqui embaixo Vai lá para você ver Outros assuntos Que ele aborda No canal dele E você também Está sabendo Que falamos aqui De brinquedos Falamos de romance Séries Filmes E falamos de muita coisa Sobre dinossauros É claro Que não dá para falar De tudo São 65 milhões De anos De produção Então Espero que perdoem Foi muito mais de quatro coisas Tem que fazer volume dois Tem que fazer volume dois De dinossauros Tem que fazer volume dois Mais coisa Tem que fazer volume dois Tem que mostrar coisa ainda E a gente volta Semana que vem Enquanto a sua cultura pop Lembrando que você Pode entrar no Instagram Do quatro coisas E ficar sabendo De os assuntos Antes de eles acontecerem Sabendo novidades Do canal Antes de eles aparecerem aqui É só você Dar uma olhada No Instagram O endereço está aqui embaixo Baixou E você também assina lá Beleza? Então a gente fica por aqui E semana que vem A gente volta Quando assinar a cultura pop Uma coisa boa Uma coisa ruim Uma coisa velha Uma coisa Cara é perito Em coisa velha Então vai Faz queijo Tá bom Tá ótimo